MÚSICA 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 Tod dia até amanhã Eu tô com o vestido pesado no meu talismã MÚSICA MÚSICA Eu queria te amarrar Uma cadeira de cimento e depois me lançar no mar Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Vai beijar pro interior Para cansar com o maruxo Taduado do bleteador Jessica Rose Eu queria te amarrar Com uma cadeira de cimento E de portas e lançar no mar Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose Jessica Rose